Dourado, que é preto e branco na verdade, é as duas coisas. Braba. Braba. O Otávio foi sair. Aí ele põe a roda, parecendo uma hiena. Brocolizeu, mano, treinar. Mano, que eu peguei de F1-8 pra jogar FNCS, mano. Não acho que eu vou jogar. Você vai jogar com quem, mano? Ah, sei lá, qualquer um, velho. Só pra troar mesmo. Vou arrumar um boot aí, mano, é pro prêmio. Não, agora pode chamar cara de PC pro nosso time, mano. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou perguntar pro filho, o que ele tá... Chamou o Blackout pra jogar com tu. Manda 200 e ela pra um lado dele falar, joga FNCS comigo. Caraca. Aí ele é isso. Mano, se eu fosse YouTube, o que eu ia fazer, mano? Eu ia jogar com membro, mano. Tipo assim, é... Membro que joga bem. Aí ganhar muito membro, ainda por cima, é ganhar uns campeonatos em cima dele, tá ligado? É ser top, mano. Vamos cair, onde? Onde, onde, onde? Onde, onde? Ou, onde? A região, a região, a parte de dentro. Ou, ou, ou. Vai ficarmos seguros. O Bad meteu o pé, né? Uu. Vê, Jack. Ah, velho, esse cara lagado. Eu tenho uma véssima notícia. A internet caiu. A internet dele caiu, ele tá parado no ar. Meu dedo tá vindo. Eu tô no lobby. Ele tá andando agachado. Tá em cima. Vem, vem. Que que é esse trangueco? Tá aí, mano, tá por aí, cuidado. Vem, vem, aqui embaixo, aqui embaixo. Opa, a gente puxou a doce pro quem? Ah, aqui. Coisa do cara, o cara foi finalizar, não conseguiu. Ele tava mó lagado, velho. Deu um tiro nele, ele se teleportou. É um aqui, né, tem um monte. Ó, tem três aqui. Ó, tá na vida esse aqui, ó. Ah, tem? É. Nossa, muito morto o outro ali, ó. A versão masculina da Alex. Tá muito morto. Ó, aqui em cima. Alex aqui. Alex. Só. Vou escanear os amigos. Você finalizou? Aqui o cara, tá se furando aqui, velho. Cabelinho? Você não é agora a camisa do senhor? Tá embaixo aí. Tá burro, então, não é parada. Eu sou de atraso dos times da fileira, né? Não, mano, botou o Santos aí, porque ele não botou o Claminha. Mano, se eles botam o Palmeira, mano, isso é mundial. Cara, burro de fresco. Meu Deus, eu pensei que os caras eram bons, os caras eram full bot, velho. Caramba. O que você tá fazendo isso aí? Eu tô embaixo. O cara agachadinho, a gente nunca não ia ver ele, não. Nossa, eu vaguei. Caraca, aí é fogo, moleque. Eu sou dois, mano. Tá na mesa, esses caras. Aqui, ó. Nossa, eu estourei o... Estourei a alcançadora. Nossa, eu segui, boa. Vou no outro. É ruim, é ruimzinho, é ruimzinho. Tá errando muito tiro, é muito ruim. É três, é três. Eu sei. Matei. Demore. Matei. Tô com medo. Boa. Caramba, você tem bot nesse blob, mano? É o que, mano? O pior que a sua, mano, na sua tá melhor. Tô com três kills. Ah, o cara lá no bumbum me atirando, né? Ficou bom. Sério? Tinha uns caras, barruxadão aí. eu tô armando né barrochadão por isso que vim morrer será que é um jumento não viu bem agachado pega esse bagulho aqui ó eu vou puxar 12 de arma e zara areia também tem um aqui atrás com um zool quase estourei oi estourei estourei a go trooper ai ai vamos longe que eu tomei os cara lá do outro lado do mapa me atirando os cara lá me atirando oi ele não consegue pegar com o bote a gente ah vou nesse cara mas o cara está tomando a gente pega areia vai vai no bolso de areia vou nesse cara oi 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 eu acertei um cara na vida como assim se eu falar que foi ele ele vai falar que foi grande e isso que barulho é ai virou areia virou areia deixa eu indo embora não olha tem aquele ali do seu lado a lena ah não Tira a carinha, vou levar um Nossa, mano, estamos indo aonde, mano? Onde ele diz aí, mano? Lá da direita Porra, eu não tenho ela treinada ainda Isaac, vira ali Virarei Virei 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 Matei Mentira, o que está tomando a vida, o tempo não morreu Mano, ele não sabe como eu morri, ele não sabe, tem um cara ali que vai arruxar agora Ele não sabe como eu morri Ó, tem um amigo dele que está deitado aí no chão aí, mano, faz atenção Ai, porra, tem um cara ali que está ali, tem um cara que está ali no chão, pegou o cartão dele A gente está seco, a gente está seco, a gente está seco aqui Vou ficar aqui, né, não vou nem fazer build, não vou nem fazer boxes Bom, vou derrubar esse cara, vou derrubar esse cara Não, está comigo, comigo Nossa, solado Não, não tem um cara que está com de vida ainda Ah, estourei Não, não matei o cara, está com de vida A skin de herói está com de vida também A preta, a skin de herói preta, está com de vida Está mais em cima do raio Eu diluei ela Nossa, matei a Echo Comigo Calma Vou me curar aqui, pô, eu vou usar a gorda aqui, ele está se curando Os caras ruim, mas que valeu com isso, os caras muito ruins, os caras saíram do raio para tentar matar dois caras, mano A partida era de usar, a partida dele É, e esse aí está com de vida, se for Olha aí, está arribando Ai, muito ruim, velho Isso é um bicho, mano Descredo Quem tem que jogar, bote Nossa, conta dois, mano, dois vezes dois Estourei, estourei, vindo Estourei Para onde viram esses caras? Baruxa, no ultimo Baruxa, na ultima Baruxa, vai ter a entrada Ficareta, mata na Ficareta Ficareta o ultimo Porra, pelo amor de Deus Nossa, só lembra essa parte Dá pra fazer um vídeo com isso aqui, calma aí